A gente vai seguir falando sobre saúde porque a Secretaria de Estado da Saúde, a CESAP, está disponibilizando alguns serviços gratuitos em saúde para a população idosa. Essa iniciativa faz parte de uma série de ações da campanha de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa. Quem traz mais informações sobre a campanha é o Júnior Medeiros, que está ao vivo. E Júnior, boa noite a você, eu quero saber como vai funcionar e que tipos de serviços serão ofertados. Oi Beatriz, boa noite para você, boa noite a todos. É isso mesmo, como você disse, a partir das 8 horas da manhã desta sexta-feira, acontece uma ação em alusão ao Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra o Idoso, que será promovida pela Secretaria de Estado da Saúde através da Coordenação de Atenção à Saúde do Adulto e Idoso. Mas sobre esse assunto nós vamos saber a partir de agora com a Coordenadora de Atenção à Saúde do Adulto e Idoso, que é a Luciana Sena, que já está aqui ao nosso lado, já queria de antemão agradecer o convite da senhora e queria que a senhora falasse para a gente quem pode participar e quais serão os serviços ofertados durante essa ação. Boa noite mais uma vez. Boa noite. Essa ação é uma ação voltada para o público idoso e vai ser ofertada uma série de serviços lá no Sesc Lhotas, de 8 às 12, e os serviços que serão contemplados, aferição de PA e glicemia, vai ter também a auriculoterapia, que são as práticas integrativas e complementares, a atualização de cartão de vacinação, vai ter a Secretaria de Segurança com a emissão da carteira digital de identidade, vai ter também o SEID, que vai estar orientando esses idosos em relação à opção de tirar o cartão do passe livre e do cartão cultura também, vai ter a Defensoria Pública, especialmente a Vara do Idoso, que também vai estar dando orientações jurídicas, a SASC também, que vai trabalhar também as ações voltadas para a cidadania do idoso, e também vai ser colocada uma palestra também para falar um pouquinho sobre os pets dos idosos, que também envelhecem também, e que são grandes companheiros dos idosos. Só lembrando que é uma ação que é alusiva ao dia 15, que é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, e também lá nós vamos fazer também a abertura do mês Junho Violeta, que é um mês também dedicado também para a conscientização da população em geral, de toda a sociedade, profissionais de saúde, todos os tipos de profissionais do público em geral, sobre a importância da gente cuidar da população idosa. Que nós estamos envelhecendo, futuramente vão ser futuros idosos, a pirâmide etária está invertendo daqui para frente, a perspectiva de que existam mais idosos do que a população jovem. Então a gente tem, enquanto cidadão, que exercer um papel importante de cuidar dos nossos jovens, não só hoje, mas todos os dias. Ordenadora, vamos falar também aí sobre os dados referentes ao nosso estado. Atualmente, qual o levantamento feito aí de violência contra o idoso aqui no estado do Piauí? Bem, nós temos publicado no site da CESAP um dado que foi feito uma série histórica do ano de 2019 a 2023, só reforçando que são dados preliminares, que esses dados podem ser modificados, nós tivemos durante esse período 778 ocorrências de óbitos, ou de óbitos não, de violência contra a pessoa idosa. Esses 778 casos, eles foram notificados no SINAM, que é o nosso sistema, que tanto profissionais de saúde como profissionais de educação devem notificar, a notificação é obrigatória, e lá esses dados constam vários tipos de violência que podem ser acometidas à pessoa idosa, desde violência física, patrimonial, violência psicológica, o abandono, a negligência, que são vários tipos, né? Às vezes a pessoa acha que violência é só você agredir, mas também existem outros tipos de violência, também a violência sexual contra o idoso. E hoje, amanhã e esse mês de junho, é um mês dedicado justamente para que a sociedade reflita que esse idoso é importante para a sociedade, né? E que a gente tem que coibir todo tipo de violência contra a pessoa idosa, contra qualquer tipo de pessoa, né? Não só o idoso. Por isso, ações como essas que acontecem aí amanhã são importantes. Exatamente. E assim, a Secretaria de Estado da Saúde, ela tem uma preocupação, né? Muito grande em trabalhar essas questões com os municípios. Também foi encaminhado para os municípios um ofício circular, orientando que os municípios também trabalhassem essa temática, né? Já que a violência, ela pode estar disseminada, né? Tanto no Piauí como no mundo, no Brasil. E um ponto importante é que o Estado também está construindo a linha de cuidado do idoso, que é uma linha que vai orientar a qualificação do cuidado, da atenção à saúde, à população idosa do Piauí. Então, assim, diversas ações, importante frisar, que são ações intersetoriais, porque a gente não trabalha política para o idoso sozinho, não é só a saúde, né? A gente tem que trabalhar juntos e amanhã é um exemplo de parceria que a Secretaria de Saúde, em conjunto com outras instituições, né? Estão realizando, vão realizar esse evento em alusão à campanha do Dia Mundial e também à abertura de junho violeta. Obrigado pelas informações, coordenadora. Então, nós queríamos reforçar mais uma vez, Beatriz, sobre a ação que acontece aí no Sesquilhotas, a partir das 8 horas da manhã desta sexta-feira, aqui em Teresina, que acontece aí essa ação em alusão ao Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra o Idoso. Por enquanto, essas são as informações. Eu volto contigo. Obrigada pelas informações, Júnior Medeiros, essa temática que recorrentemente a gente traz na nossa programação, porque é preciso conscientizar e é preciso também denunciar quando se presenciar ou ficar sabendo de algum tipo de violência contra a população idosa.